Olá gente, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo com o canal, gente O almoço de hoje é... Já mordi até um pedaço aqui, gente, ó O fome, peito de frango frito, mortadela frita, feijão e arroz branco A água hoje não tem estudo, tá, gente? Então é isso, bora lá Meu Deus, me deu um bom almoço Pra mim e pra todos, em nome de Jesus, amém Vou mostrar aqui pra vocês, ó Patrão, viu? Um pouquinho de pimenta Vamos botar yeses Tentando eram Um pouco de pimenta Gente, hoje eu não vou falar Só tô falando aqui no começo Vou fazer um almoço silencioso hoje Até no final E aí 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 E aí